Fala família do rádio, tranquilo? A importância da WebTV para sua rádio e como montar uma programação para sua TV Vou falar agora para você nesse vídeo, só vou te pedir uma ajuda, se você ainda não for inscrito no canal Dê essa força aí que vai nos ajudar bastante, estou fazendo esse vídeo com o celular na mão que eu acredito que eu vou poder mostrar para vocês melhor Essa é a minha bancada, tá? Se você tiver alguma dúvida sobre criação de bancada, eu vou mostrar esse projeto aqui para você Muita gente me pergunta sobre quanto cobrar no anúncio da sua web rádio Bom, o que eu falo é muito relativo, vai muito do seu trabalho e do valor que você está oferecendo para o seu cliente Aquele valor que depois você vai precificar Nós trabalhamos, nós vendemos nosso conteúdo O que é conteúdo? Nossos programas, a nossa audiência, mas para isso a gente tem que criar e quanto mais melhor Vou dar um exemplo aqui, nós montamos aqui esse site para clientes Até nós estamos passando para os nossos clientes com valor simbólico para poder montar para o cliente dele também Parece uma coisa simples, mas para quem não tem site, nosso cliente que não tem site Não tem como juntar todas as informações dele, é um valor agregado Então tudo isso vai ser precificado no final E outra coisa é a WebTV Qual que é a vantagem da WebTV? Bom, primeiramente que a WebTV não tem problema em direitos autorais Não vai cair... opa, aqui é a rádio que eu estou abrindo, calma aí Deixa eu abrir aqui, o nosso play aqui da WebTV Não vai cair em direitos autorais Você vai poder trabalhar tranquilamente Rodando clipe, essas coisas Músicas também, assim como no seu stream de rádio E é uma forma a mais de valorizar a sua mídia da sua rádio Com o conjunto de Web Rádio e WebTV E como você vai montar isso? É o que eu estou fazendo agora e vou mostrar para vocês Nós estamos com uma super promoção aqui na rede sua rádio, tá? De WebTV e Web Rádio, se você tiver interesse E também desse site personalizado aqui Que você pode criar quantos quiser, para quantos clientes você quiser Agora mostrando aqui como eu estou montando a programação Estou montando no OBS Pessoal, claro que vai ter formas mais fáceis de se fazer E... mas da forma que eu estou querendo fazer essa apresentação Eu só consegui fazer até agora desse jeito E estou fazendo um teste, já estou mostrando para vocês E claro, se tiver alguma sugestão melhor, é só me falar, tá? Aqui já está o microfone, tá? Então o que eu quero no meu programa? Essa aqui é a tela do OBS Bom, eu já abri o microfone aqui, ó Por isso que eu quis fazer com o celular na mão O fundo Já criamos o fundo Eu quero um fundo assim, ó Participe, WhatsApp, redes sociais Ensima o endereço da rádio Tudo você vai jogar para as suas redes sociais Para o seu site, para o seu stream Sempre que você for fazer alguma coisa É uma forma de divulgação também E o que eu quero depois do fundo? Eu quero a logo em cima, ó A logo Já está ali E vou querer aparecer também, claro Para dar, é TV, né? Não é só o vídeo Eu quero fazer um programa Quero gravar um programa Para colocar rolando Eu e meus locutores aqui na Estação Guará Nós vamos fazer isso Então tem aqui a webcam Ó, liguei a webcam Tá ali a webcam Ó, tá ligada ali É difícil eu conseguir mostrar para vocês E não tampar o meu rosto Fica meio estranho, né? Deixa eu ver se eu... Bom, mas vocês estão vendo a webcam aqui, ó Então tá a webcam aqui, legal E aí eu quero fazer como? Eu tô falando com os meus ouvintes Estou interagindo com eles aqui Faz de conta que eu comecei o programa Então eu posso colocar aqui, ó Do outro lado Um anuncio aqui Olha só que legal E tô falando Tô participando Posso colocar outras informações aqui na tela também Tudo operando aqui pelo OBS Tirei Não quero deixar o anuncio ir direto, não E não quero mesmo, não Não quero fazer essas coisas Deixa eu segurar com essa mão aqui Que vai ficar mais fácil Beleza Então tudo eu tô operando aqui pelo OBS Então eu já coloquei a webcam E tô interagindo aqui, ó Com os meus ouvintes Com os telespectadores Né? Telespectadores aqui A galera, tô falando Então você pode participar Pode mandar o seu alô Interage junto com a gente Essa é a programação da TV É... Da Estação Guará E vou falando Então beleza Aí você fala Ah, legal, Colosso E aí? E aí? Olha só que bacana, ó Vou fazer aqui Aí eu chamo Ó Chamo O vídeo Então vamos ouvir Aqui eu coloquei Eu numerei, ó Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês Eu só numerei Porque eu vou escrever Vai ficar mais fácil para mim Eu colocar Clipe 1 Eu sei qual que é o artista que vai estar cantando Então eu vou escrever numa folha E eu sei quem que é O 1 Eu sei quem que é Para me chamar Dá para me fazer a cabeça Deixa eu tirar o microfone daqui Fica mais fácil para mim Conseguir falar com vocês Aí só eu soltar aqui o vídeo Então agora vamos ouvir o Clipe mais pedido aí da semana Fulano de tal que pediu para você Um abraço E vamos ouvir fulano de tal E ó Olha lá como que tá rolando Olha como ficou legal Embaixo da logo assim, ó É por isso que eu fiz dessa forma E tal webcam Eu já falei o que eu tinha que falar Eu não preciso ficar na tela, né? Então eu só vim aqui, ó E fechar A minha webcam Quero colocar alguma coisa ali Na minha webcam Ah, vou colocar um anuncio ali também De vez em quando Ó, soltei o anuncio Que bacana, hein? E olha o que que eu fiz também Pessoal, tá sem áudio Para não bater os direitos, tá? Senão eu bloqueio o vídeo Então não é interessante Para mim fazer isso E aí o que que é legal? Como que eu sei que vai terminar o vídeo? Olha aqui, ó Ele selecionado aqui, ó Aqui mostra a barra de rolagem Aí deixa eu mostrar aqui mais no final Deixa eu adiantar aqui para o final ele Só para mostrar uma coisa para vocês Ó, tá faltando 4 segundos Aí, ó Quando estiver acabando Fecho ele, ó E olha que legal Claro que aqui eu não estou conseguindo fazer com agilidade Fiz uma vinheta da estação Guaral Ó, de novo, ó Só um minuto, ó Olha lá Fiz uma vinheta Claro que aí depois eu vou melhorar Eu só estou fazendo como teste, tá, pessoal? E aí já chamo o próximo vídeo, tá? Eu posso colocar Estou querendo colocar Três vídeos seguidos Sem a minha inserção da minha webcam Tá, porque eu vou deixar o vídeo rolando O vídeo vai rolar direto E quando estiver terminando o vídeo Aí sim Eu entro Opa Eu entro Com a webcam Quando estiver terminando o vídeo Então a intenção é essa E aqui também A intenção é colocar uns vídeos Da minha cidade Mostrando a minha cidade E quero colocar uma câmera de IP Tá Na praia mais badalada No ponto mais badalado Da minha cidade Uma câmera de IP Que eu vou chamar Em vez em quando Como que está o tempo Vou estar interagindo com isso também Mostrando Vou falar a data Claro que vai ser um programa gravado Mas não tem problema Eu vou falar como foi o final de semana Então eu quero colocar essas interatividades aqui também Colocar mais pessoas De tais influências da cidade Fazendo conteúdo E tudo isso Eu chamando dessa forma Então assim É um programa de rádio Para a TV Então pessoal Eu sei que essa Parece que ficou estranho Essa forma de De operar aqui Mas na hora Dá pra fazer muito tranquila Porque eu estou segurando o celular E claro Falando com vocês Eu me desconcentro aqui Mas eu fiz o teste Ficou muito legal Vou colocar na estação Guará Na TV da estação Guará E qual que é o mais bacana disso É o que eu falo sempre Não adianta eu estar sempre Na TV No rádio Querendo fazer live De tudo que eu tenho na rádio Você só tem um produto O programa que você faz Na sua rádio É um produto Não adianta replicar ele Em várias plataformas Que você vai continuar tendo um produto É diferente do que nós estamos criando aqui Aqui eu tenho o meu produto Que é rádio Que é o áudio Que está tocando agora E tem o meu produto Que é TV Para o cliente entrar aqui Tem um outro valor agregado Eu não estou fazendo uma live Na minha rádio Eu vou colocar a marca dele Não Eu tenho uma TV Onde vai rolar Os anúncios Dos meus clientes Quem entrar na TV É tanto a mais Entendeu? Então assim Nós de produção Nós somos criadores de conteúdo Ah eu sou radialista Beleza Hoje você é criador de conteúdo Você está aqui Para criar conteúdo E quanto mais Conteúdo você criar Mais produto você vai ter E melhor vai ser a sua venda Tá pessoal? Se alguém tiver alguma dica aí De como fazer isso aí Eu acredito que pelo VMIX Um programa chamado VMIX É muito mais fácil Mas é um programa caro E é um programa Que nem todo mundo mexe Então quis fazer no OBS Que é um programa básico De quem mexe com rádio Tem que entender o OBS O mínimo do OBS Para fazer uma live Em algum momento Na sua rádio É interessante você fazer live E aqui eu também quero colocar As entrevistas nossas Da rádio Aí eu quero colocar aqui Mas não retransmitindo a live Tá? Só gravando Para depois colocar aqui Então eu vou gerando Conteúdo Para mim E isso vira produtos Como eu falei Para mim poder vender Então quando me perguntam Bem assim Colosso Quanto que é a sua mídia? Cara eu tenho promoção na rua Eu estou com conteúdo na TV Estou criando sites Para os clientes Minisites Estou fazendo de brindes Minisites Mas claro Que ao invés de Quem está chegando lá E querendo vender só a mídia Por Eu vou dar um exemplo 50 reais Nós estamos cobrando 300 Estamos cobrando 500 Temos patrocinadores Anunciantes de mil reais Por quê? São os valores agregados Que nós estamos Oferecendo Para os nossos clientes Tá bom pessoal? Quando eu falei Que eu estou fechando aqui A minha câmera Se eu quiser Eu posso deixar ligado também Tá? Só que eu não Quero deixar ligado direto Quando eu estiver fazendo a programação Porque eu acho que não tem necessidade Tá? E aí eu acho melhor Em vez de quando Ficar rolando alguns banners aqui Ó De anuncie Tá bom pessoal? Espero poder ter ajudado vocês Que papai do céu Abençoe bastante E é muito importante E é muito importante Quanto mais conteúdo Diferente você conseguir criar Para a sua rádio Melhor vai ser E melhor vai ser o preço Que você vai conseguir vender Só lembrando Se você quiser web tv também Estamos com uma super promoção Um grande abraço Quem com Deus Papai do céu nos abençoe muito Valeu E aí Tchau